As famílias aqui de Maria Elisa, desde de manhã, logo cedo, desde sete da manhã, chegou aqui o pessoal do Poder Público, a Prefeitura, o Oficial de Justiça e os órgãos competentes para fazer a reintegração de posse do edifício Maria Elisa. Mas aí as famílias estão aqui desde já faz quatro anos. A gente já vem tendo, há um certo tempo, a gente teve duas reuniões com a Prefeitura. A Prefeitura já esteve aqui no ano passado, no mês de outubro. Fez uma parte do cadastramento, cadastrou metade das famílias que estão aqui hoje. E aí as outras famílias não foram cadastradas. E aí quando foi hoje, a gente foi pego de surpresa. Há um mês atrás a gente teve duas reuniões com a Prefeitura. Uma foi com o Olavo, o secretário adjunto da Secretaria de Governo. E a outra reunião foi com a CEPLAG. Então assim, a Prefeitura garantiu que nessa reunião a gente contou a situação de cada família. Tem uma ou duas casas aqui de duas famílias que recebem auxílio de moradia. Porque o valor é muito irrisório. São 130 reais só. Há mais de dez anos e até agora não aumentou. Certo? Então assim, fica difícil. Porque 130 reais hoje as famílias não conseguem alugar uma casa. A gente está sem ação. Porque não sabe nem para onde levar as coisas da gente, na verdade. Porque a gente não vai poder ficar dias na casa de uns familiares, parentes. Com móveis, com as coisas. Com criança, com tudo. A gente quer alugar da gente, né? Como a gente quer alugar da gente,بلos e branca. Com a coisa. Com a coisa. Comแตito.